É the beautiful tonight Enfim, tô trazendo aí mais um episódio aqui Dessa vez tô jogando M14 EBR ouro Porque, cara, o último episódio de PD Eu trouxe com AK-47 super ouro Eu pensei assim, ai, por que não trazer com outra arma ouro, né? E a outra arma ouro que eu tenho é ela e a Bison Talvez eu trago com a Bison ainda E não me trava não, não, mano, na moral Toma aí já na bestia do QC, nunca mais esquecer Toma aí na bestia do QC, nunca mais esquecer Vamos lá, vamos lá Tem quatro aqui perto da base deles E tem um moleque aí, moleque tá aí, ninja Boa Tome, toma essa bala E um salve pro ganhar a ZP free, mano Ele tá pedindo um salve ali Salve pro Juni também É o nome do cara E tu tava aí, doido, se apresentar aí, ninja Eu esqueci de ter apresentado Aê, de novo Tu já tinha se apresentado? Não, me enrolei agora Deixa eu botar Ele vai botar a cara ali Deixa ele colocar a cara ali Não vai ser Olha lá, moleque lagado Toma Toma lagado do mesmo jeito Chega aqui Toma aí, parceria Foi mal pelo QC, volta e sempre Aqui é que nem mercadinho Tá, tu tá onde? Tá olhando aonde, ninja Mano, partiu tentar pegar o Ace Eu vou pra cima Esse moleque tá por ali, né? 10-4, 10-4, vem Problema que eu tô Eu tô com medo de nego Poxa, tá onde? Tá por aqui Tome, parceiro Tome esse Esse HS Tem um 14BR Não tá pra brincadeira Tá ligado? Tome na besta do QC Nunca mais esquecer Tu tá de que arma, ninja? Eu tô de AK, normal Tem porra nenhuma nessa minha conta mesmo Ai, merda Esse lixo Ixi, revoltou com a conta dele, tá ligado? Eu vou dar a conta aí pra cá e pedir no chat Eita Toma, parceiro Toma Como é, ninja? O primeiro que É uma poesia mais bonita aí Eu dou a minha conta No chat O primeiro que fizer o que? Uma poesia Uma poesia Aí tu tá falando No chat ou nos comentários? Comentário No chat, não Olha Tão concorrendo a uma conta, moleque Se eu quero saber Falta eu ter que escolher, né? Foi mal Parceiro Foi mal Aí pelo Q Volta em sempre Tá aqui, ninja Beleza Já pegamos ali Não pode ser pegado na internet Não pode Ah, mas vai ter Vai ter Nem que vai Tu é doido, ninja Tu vai falar isso Os caras vão pensar que é verdade mesmo Poxa Eu vou dar uma conta Só não é a minha É a 9A ninja Sim Vocês entendam Ô ninja Próxima arma Vamos Eita, entrou um moleque Calma, calma Calma, calma Deu um rush aqui Muito doido Foi mal Mano Mano, eu já disse Eu fiz a gameplay com essa arma E eu falei na gameplay dela Eu só sei jogar Descendo o dedo, mano Porque o M14 é BR Só, só Todas as armas Arma pelona em geral Eu só sei jogar Descendo o dedo Não sei porquê Boa Ah, meu Deus Cara O cara olhando para um lado Virou para cima Não Caraca, o moleque está aqui Lascou O moleque me salvou Valeu, mano Vai vir aqui, é? Vai Vai Calma, silêncio Calma Calma Muita calma nessa hora Vai, ninja Efeito de respiração cardíaca Vai Beleza C4 here C4 here Chega, mano Uh, moleque Aqui é M14, mano Eu não estou para brincadeira Desce o dedo e pronto, mano É M14 Efeito de respiração Ficou show, viu? Vou aparecer naquela estrela de cinema Tá ligado? Gostei, ninja Vou mandar um salve aí Vou mandar um salve aí pro parceiro Cheetah É nó, mano O cheetah é O cheetah é O cheetah é O parceiro O maior passa Eita, caramba E essa Caraca, atendei igual, ninja Relascou agora Meu irmão Vou fazer a granada aqui Puxa a arma Puxa a arma logo Puta merda Que bosta de granada Que eu vi Vocês viram, mano Eita, caramba O cara está nervoso aqui Valeu, mano Pelo que eu volto em cima Vai que nem mercadinho Só tem um Tá base, eu acho Tá base? Tá Eu vou morrer pra esse moleque Escuta o que eu estou te dizendo Calma Boa, moleque Boa, time Caraca, já vai pro último round? O time está botando pra descer aí Caraca, doido Eu nem me toquei, véi Só vai ser 10 minutos de vida agora, mano Não pode não Ué, não Vamos morrer, time É Vamos morrer, véi Vamos morrer Deixa eu só terminar de varar o moleque ali Aí eu morro É, morri logo Antes de estar ligado Não, você está ligado Que eu morri pra ajudar o time Até lá eu Morre, bicho Pra dar mais tempo pro vídeo Na moral mesmo Rapaziada Vou cortar daqui a pouco Que eu venho Bora, mano Bora lá Partiu, partiu Agora, não A gente tem que ficar no mínimo 10 minutos de vídeo No mínimo 10 minutos de vídeo Aí a gente Aí A gente fica Ó, aí falta mais 3 minutos pra gente Enrolar aqui Ficar se matando Mas eu não vou morrer acima de cara de novo pra você não, parceiro Me desculpe Pior se o time ganhar Eu estou lascado Ô, time Fica Se o time ficar na... Boa, ninja Obrigado Foi bom, pô Foi bom você ter morrido É bom que o... É bom que o time perde... Ai Não, não, não Pinei tudo no moleque, mano 39, mano Como que pode um negócio desse? E descer no dedo Ah Ah Vamos... Vamos... Não, mentira, velho Aí Vamos... Perde time Vamos perder Não, mano Para, para Vamos perder Perde time Perde time Aí já matou o outro Vai, mata, mata Leque Não, não Não, mano Não, mano Calma, calma Vai explodir a C4 Vai, Leque Não, mano Mentira Acha a C4 Não Fela da mãe Não Não, mano Não Deixa isso Deixa, deixa Deixa Por favor, deixa, mano Não, não Deixa Não, não, não Aí, vai deixar Valeu Mano Um salve para a M. Patrick Tu é peso, mano Valeu Ó A M. Patrick salvou você, mano O vídeo vai ficar maior por causa dele Valeu, mano Na moral mesmo Ainda bem, velho Eu enganchei, tá ligado Não, mas agora eu vou matar Agora eu vou Vai em quanto tempo é isso? A M. Patrick Vai em Nove minutos Foda Dá tempo agora Dá Já toma esse kill aí Pra começar bonito Tome esse outro aí Pra pegar o Ace Eita Tomou a granada aqui Beleza Eu vou fazer Perder de novo Pra ficar maior ainda Não, eu morro Pra esse moleque Não, mano Ah, fiz merda Porra, rapaziada Mas, mano Se tu gostou do vídeo Deixa aquele joinha maroto Eu acho que vai pelo menos Dá uns 10 minutos, mano Se tu gostou Deixa aquele joinha maroto Se tu Mano Se tu gostou mais ainda Só nos jogos Teus favoritos Porque isso é importante pra mim Curta minha página no Facebook, mano Isso é muito importante Também tá aí na descrição Curte lá Me segue no Twitter E, mano É nóis Espera aí, ninja Valeu, valeu Pra ficar maior Deixa eu cantar no finalzinho Vai, canta Canta, vai, ninja Solta a voz Deixa o cara morrer logo A música aquela Vai se entregar pra mim Ah, quando ele morrer A gente vai cantar Entendi, vai Com certeza Só pra durar mais uns 15 segundos Eu mato Eu mato ou morro, ninja? Mata, mata Vai, canta, ninja Vai se entregar pra mim Vai Como a primeira vez Esqueci a porrada da música Aí eu não lembro mais Vai me pertencer Vai me pertencer